Agora, quando impomos as mãos pela fé naquele cordeiro trêmulo de Deus, sentimos sua carne estremecendo e tremendo por nós. E nossas mãos ficam banhadas com o seu sangue e nossa alma. A vida que estava nele não era apenas um mero homem, nem era um animal, era Deus. Assim, aquela vida volta sobre o santificado e torna-se um filho ou uma filha, uma descendência de Deus. Veja. A vida de Deus. E nós somos filhos e filhas de Deus através do rompimento daquela célula de sangue, Jesus Cristo. Agora, o que é isto, então? Deus está de volta em seu povo, tendo o companheirismo como ele teve no jardim do Éden. Estão vendo? Aí estão filhos e filhas. Não é bonito? Deus de volta...